Dragon Ball GT Oi, eu sou o Goku. O único jeito de resolver isso é falando diretamente com o Don Quia. Pode se preparar, seu malvado! Olha aqui, garotos, é melhor que vocês fiquem absolutamente calmos. Eu tenho uma ótima estratégia para derrotá-los. Fazia muito tempo que eu não me divertia tanto. Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball GT será... O Poderoso Regique